O que é bom? Como 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 é bom? Mas como é bom? 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 Espera ai Como é bom! Como é bom! Como é bom! Nossa! Como é bom! Ae! Como é bom! Ae! Como é bom! Como é bom! Como é bom, vai cagar pra ser feliz capotão C dens, mas tárays! Como é bom! Como é bom! Eu tenho que olhar e falar para a câmera Como é bom Como é bom Como é bom Como é bom ser um cara feliz Como é bom 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 Muito bom Como é bom Tchau. Tchau. Tchau.